Você parou de receber seguidores? Vem cá que a Tati explica! A Duda fez uma pergunta sobre seguidores. Tati, parei de receber seguidores. Pode me explicar? Posso, posso sim. Vamos lá! O mais importante na plataforma do Quai é que você tenha um conteúdo nichado, tá? Um nicho específico. Registro de vida, gastronomia, animes, notícia, esporte, filme TV, FTV, edits, motivação, status, enfim. O ideal é que você tenha um nicho, um assunto específico que você gosta de falar e que você fale. Por quê? Se você publica de tudo e qualquer coisa, o que acontece? Quando você publica um vídeo, a pessoa está lá na For You, assiste teu vídeo. Ah, gostei! Vai clicar no teu perfil com a esperança de ter mais sobre isso no teu perfil. Quando ela chega no teu perfil, é tudo junto e misturado. E o que acontece? A pessoa acaba não te seguindo. Porque ela espera que você tenha um perfil com mais sobre aquele tipo de assunto. Certo? Então, o ideal é que você tenha um conteúdo nichado. E pode ser que os seguidores não estejam subindo justamente por uma situação como essa. Então, o que vai fazer você ganhar mais seguidores é ter um conteúdo nichado. Assim, a sua taxa de conclusão aumenta. A aderência ao seu conteúdo vai aumentar também.